China, Dubai, Estados Unidos têm alguns dos mais altos edifícios do mundo. Em cidades do litoral norte de Santa Catarina, os grandes prédios vêm também chamando a atenção, principalmente nos últimos anos. E como são construídos, quais tecnologias vêm sendo usadas e desafios nesse tipo de empreendimento são assuntos a partir de agora no Santa Inovação, aqui na TVA. Prédios gigantes que chegam a até 290 metros de altura e 84 pavimentos chamam a atenção na catarinense Balneário Camboriú. Estamos aí contextualizando, porque a cidade do litoral norte é um importante atrativo turístico do país. O município abriga uma edificação alta que é considerada a maior da América Latina. Esse é o tema de hoje do Santa Inovação e a gente recebe a Stephanie Domeneghini, ela que é engenheira civil com MBA na área de execução e gestão de projetos. Também é gerente de engenharia aplicada na FG Empreendimentos de Balneário Camboriú e há mais de 10 anos atua na área de projetos de edifícios altos. Stephanie, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada. Obrigada pela recepção. Vamos lá então. Stephanie, conta para a gente como é que nascem esses prédios altos que estão na moda agora aqui no litoral norte catarinense. E você que trabalha na execução deles tem uma visão mais geral dessa construção, desse tipo de projeto. Como é que ele nasce? Como é que é gestada essa questão? Normalmente as pessoas veem só a etapa do prédio saindo do papel, ele construindo. E o trabalho começa muitos anos antes, na etapa de viabilidade, de entender quanto é viável tecnicamente, financeiramente, um prédio. E prédios altos o desafio é maior ainda, principalmente nessa etapa tão sensível da viabilidade técnica e econômica. E Balneário Camboriú é o resultado da verticalização e de prédios tão altos, ele é resultado realmente da extensão territorial pequena da cidade. Então, é uma cidade altamente desejada pelas pessoas, com poucos terrenos, com uma pouca extensão territorial e uma alta demanda de pessoas quererem adquirir imóveis. Então, a gente acaba transformando o terreno no melhor aproveitamento possível. E esse melhor aproveitamento possível acaba gerando prédios de alturas formidáveis. Então, por exemplo, edifícios Frente Mar, Avenida Atlântica, nunca se pensa em fazer apartamentos voltados para o outro lado, para o lado do rio ou do lado dos morros ou da BR, porque você vende justamente a vista. Então, você acaba sempre trabalhando com um ou dois apartamentos por andar, privilegiando a visão, essa visão plena do mar. E isso é quase um resultado matemático de o melhor aproveitamento do terreno, pelo número máximo de unidades que você faz, e isso dá o resultado da altura do prédio. Então, esses prédios são resultado matemático do melhor aproveitamento da cidade hoje, dos índices. Basicamente por isso. E pelo alto desejo das pessoas morarem aqui. Então, a qualidade de vida da cidade atrai isso. Não basta ter um prédio de alto padrão, alto luxo, se o entorno não corresponder a isso. Ninguém vai querer investir ou comprar algo que custe tanto, se não trazer junto uma qualidade de vida, uma sensação de segurança que traz embarcado na cidade de Balneário Camboriú. Então, esses projetos começam muito tempo antes, pelo menos quatro anos antes, cinco anos antes, de efetivamente iniciarem lá no canteiro de obra, com a viabilidade, com estudos de plantas arquitetônicas, junto com a estrutura. Então, prédios desse porte, como nós vemos em Balneário, prédios a partir de 40 pavimentos, mais ou menos, a partir de 150 metros, eles não podem ter uma relação afastada entre um conceito arquitetônico e um conceito estrutural. Esse design precisa ser construído simultâneo. A maior diferença do que você vê em qualquer outra área da engenharia, de edificações, em relação a prédios altos, é que o conceito estrutural, ele precisa ser desenvolvido em uníssono ao arquitetônico. Não existe separação. Um é junto do outro, um acontece como o outro, um é o cérebro, outro é o coração. Sem um ou outro, o organismo não vive, né? Essa é a particularidade maior. Com certeza, acredito que nesse planejamento também, em primeiro lugar, entra a questão da segurança dessa estrutura, para depois discutir a modernidade também, né, Stephanie? Exatamente. Primeiro requisito, o primeiro pilar que nós trabalhamos dentro aqui da área de engenharia, de projeto e depois em todas as fases, não há discussão quanto à segurança. Depois disso vem tecnologia, depois disso vem sustentabilidade, depois disso vem otimização financeira, né? Primeiro de tudo é segurança. E para atingir segurança em prédios desse porte, não é simplesmente uma abordagem de pensar que você está empilhando dois prédios de 20 ou empilhando três prédios de 20. Realmente, tudo muda, o conceito muda, pressões mudam, o efeito do vento em relação à estrutura, às vedações, como esquadrias. Ele muda drasticamente do comportamento de um prédio padrão de 20 andares. Então, o desafio, ele acaba se tornando nem duplicado, ele é muito, 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 muito maior, porque as cargas, as forças que você deve considerar para atingir segurança e conforto, eles são extraordinários comparados a prédios de tamanho normal, né, até 100 metros de altura. Um prédio desse porte, a gente fez a abertura do programa ali falando de 84 andares, né, mas pelo mundo tem até maiores do que isso, né? Pela questão do solo também, existe diferença aí da questão do solo próximo ao mar, como é o exemplo de Balneário Camboriú, do litoral catarinense, ou numa região onde o solo é mais rígido, o estudo de solo também, até pela questão de, né, com o tempo pode ter um afundamento dessa edificação ou não, ou em qualquer lugar, fazendo uma boa base, uma boa estrutura, é possível construir prédios dessa estrutura? Minha visão é que a engenharia, ela conquista tudo. Uma boa engenharia, uma boa inteligência, você resolve qualquer situação em qualquer cenário do mundo, praticamente. O que é decisório? Às vezes a engenharia pode resolver, mas a engenharia às vezes custa tão caro que ela se torna algo não execuível, pelo valor financeiro, né? Então, a engenharia também, ela nunca pode estar desassociada da condição financeira, né? Então, tecnicamente, eu digo que é praticamente impossível não existir soluções para as coisas, né? A gente tem prédios aí pelo mundo de mais de 800 metros de altura e tem um, inclusive, de quase um quilômetro em execução, né? Que é o G da Tower. Então, assim, a engenharia praticamente não tem limite, mas o que tem limite é o bom senso da razoabilidade do investimento do recurso, né? Os prédios são negócios e, como negócios, tem que ter uma engenharia financeira, né? Então, você costuma muito topar dentro da área da engenharia o técnico puramente técnico, que faz avaliação técnica e resolve a segurança e resolve o cumprimento de normas e uma desassociação com a engenharia financeira do negócio, né? E prédios, especialmente prédios altos, se você não tiver uma concepção financeira muito bem alinhada com a concepção técnica, eles se tornam problemas muito graves para as empresas, porque eles custam muito mais do que um prédio normal. Ele não é empilhar dois prédios de 20 realmente. A estrutura e fundação, ele chega, chega não, ele, no mínimo, como base, como partida, ele vai representar 30% do teu custo de obra, do teu custo direto de obra. Isso é um patamar extraordinário ao se tratar de uma construção civil. Você não vê isso de uma maneira geral em casas, em prédios convencionais. Então, você veja que o peso da solução estrutural, que é o maior garantidor de segurança, ele sobe muito. Ele pesa muito, né? Então, fazer essa estrutura bem feita, bem resolvida, com segurança, mas com otimização, é que é o pulo do gato. O bom engenheiro trabalha dessa maneira, e projetos altos, viáveis, eles têm que ter esse pensamento da financeira. Então, assim, o solo, tem solos com maior predisposição. A nossa situação de litoral, ela é excelente. As camadas de areia, elas têm alta resistência, alta resistência de... Você consegue trabalhar muito bem com estacas, com atrito lateral, em função da alta resistência dessa camada. Mas, não tendo isso também, você chegando à rocha, você consegue resolver prédios desse porte, engastando na rocha ou chegando na rocha. A engenharia é resolvida. Tem solução para tudo. Tem solução para tudo. O pior cenário de um prédio alto, na minha visão, na minha concepção, é realmente quando você tem um solo muito pobre e a rocha está muito, muito funda, em que você tem que percorrer mais de 50 metros de profundidade para chegar à rocha e você passa por camadas muito pobres, de muita argila, que não te promovem esse atrito lateral, ou numa situação em que a tua rocha está muito aflorada. Que daí também dificulta bastante, né? Porque você precisa desse engaste, dessa descida aí para fazer o contraponto para esse prédio. Que tem uma flexibilidade, tem um momento na base também, o que é bem atípico de prédios, né? Normais, de padrão normal. A gente está falando muito agora da parte estrutural, da base, do que não é muito visto pelas pessoas. Mas, continuando nessa pegada da segurança ainda, né? Porque o trabalho da engenharia civil e de todo o planejamento trabalha na questão da segurança para quando o usuário, o proprietário desse imóvel entre no imóvel, ele possa ter a segurança da questão de usabilidade. Mas, quando a gente pensa em prédios altos, inclusive vídeos na internet que a gente vê em dias de vento, aquela oscilação do prédio, a água da banheira balançando, caindo para fora e tudo mais, né? Dá um certo medinho, assim. Mas, tudo aquilo ali é planejado e é feito com segurança também. Quais são os principais desafios quando se passa, como você falou, de 150 metros para cima, hein? Sem dúvida nenhuma, desafio número 1 até o número 10, praticamente. Vamos pensar assim, ele ocupa um ranking aí bem grande de posições. É o vento, né? Então, quanto maior a estrutura, maior o prédio, maior é a ação que o vento tem diante do teu elemento, no caso do teu prédio. Então, assim, o vento, sem dúvida nenhuma, é o maior complicador. Então, por ele ser mais alto, ser mais flexível, justamente porque ele é mais esbelto, a ação do vento, ela se torna o complicador número 1 da situação. Ele vai tornar o edifício mais flexível, fazendo essa oscilação e o controle dessa oscilação é o desafio maior da estrutura. Não é nem se ela é rígida para não cair, mas sim ela é rígida o suficiente para a pessoa que está dentro não sentir esse balançar, ao mesmo tempo, você permitindo que ela balance, porque se ela não balançar, ela pode sofrer uma ruptura abrupta, que a gente chama, sem avisar. Então, você precisa permitir a flexibilidade natural desses materiais, desses elementos, desse prédio, mas, ao mesmo tempo, você tem que restringir isso para que a pessoa não sinta. Então, isso é um limite ali muito sutil entre uma coisa e outra, entre o funcional e o conforto. No Brasil, inclusive, as normativas, elas nem entram nessa abordagem de conforto. Nós acabamos utilizando critérios que são internacionais, tem critérios do próprio laboratório de túnel de vento, tem critérios como Melbourne, que vem de estudos lá da Austrália, a partir de estudos do Japão, que estabelecem uma frequência entre o que o prédio e a estrutura podem oscilar. Dentro desse limite de frequência, se ele oscilar, a pessoa não vai sentir nenhum desconforto. Então, é dentro dessa possível frequência em hertz que você tem que trabalhar para que a pessoa não sinta. Ela pode até visualizar algum elemento, como a água, como o lustre, mas ela não vai ter a sensação como você está num barco e se sentir enjoado. E isso poderia acontecer facilmente em prédios desse porte. Mas isso são estudos bem apurados, bem avançados e bem complexos, que hoje em dia só são possíveis de serem conduzidos a níveis de laboratórios de túnel de vento com essas análises dinâmicas. São poucas empresas no mundo que conseguem conduzir e endereçar esse tipo de estudos para que você tenha certeza que o teu prédio está dentro desse limite de hertz que vai promover o conforto para a pessoa. Então, isso aí é um processo de pelo menos um ano de análise e estudo só dessa parte de dinâmica. Mas a gente não pode nunca prever também, né, Stephanie? Quando vai vir um vento mais forte, uma tempestade? E a pergunta que eu quero te fazer para a gente encerrar esse primeiro bloco é voltada à questão da tecnologia, né? O prédio está pronto, está habitável, está todos os moradores ali. Normalmente, num dia de vento, existe alguma tecnologia aplicada na estrutura onde consegue ver a variação, a oscilação desse prédio para alguma ação corretiva ou não? É só na construção mesmo e daí já garante a obra por 10, 20 anos? Na verdade, é na concepção de projeto. Na concepção de projeto, você já concebe o projeto. Hoje, a nossa norma, ela traz como V0 um vento de recorrência de 50 anos, ou seja, é um vento que ocorreria uma vez a cada 50 anos, ou seja, é um vento extraordinário. Mas todo o dimensionamento estrutural, ele é feito com uma extrapolação de fatores que vão te levar aí a situações de ocorrência de 700, 800 anos. Então, seriam situações que ocorreriam uma vez a 700, 800 anos. Então, ou seja, te cobre muito bem qualquer situação de um vento mais forte, atípico. A estrutura precisa já estar dimensionada para isso, para aceitar uma situação drástica de vento e ela se comportar adequada nesse momento. O que acontece? Acontece de você ter elementos sensores que avaliam esse movimento e promovem uma conexão, por exemplo, com os elevadores, que daí, nessas situações, como a estrutura precisa movimentar e ela vai movimentar, ele vai fazer uma desaceleração na corrida, nessas situações de vento mais adversa, para controlar esse elevador funcionando nesse momento. Então, o elevador avalia isso para, nessa situação, por alguns minutos, porque normalmente são poucos segundos que isso acontece, né? A rajada vem e são poucos segundos e volta, não acontece isso de ficar horas, algo assim. Tem nessa situação, o elevador ou ele se acelera, ou ele paralisa totalmente, em função da permissão que a estrutura deve ter em ser flexível. Mas, assim, tem que estar dimensionada, você não tem como corrigir isso depois. Quer dizer, até tem, com elementos como messdumper, coisas desse tipo que hoje no Brasil não tem nem registro, só fora do Brasil. Mas, ainda assim, deveriam ser dimensionados em etapa de projeto, não como correção. É, para a gente ir já para o intervalo e no próximo bloco já quero deixar essas duas, deixa para, quando a gente voltar, já trazer essa resposta. A questão do elevador, que é uma curiosidade, né? Que não só eu tenho, mas muita gente que não teve acesso a um edifício, assim, de mais de 80 andares, quase 100 andares, como é que funciona essa questão, né? De velocidade, de elevador, de acessos e tudo mais. E você trouxe um termo em inglês ali, mas acredito que seja relacionado à flexibilidade, porque em países como no Japão tem terremoto e eles fazem alguma utilização de tecnologia diferenciada para essa questão de estrutura dos edifícios altos. Mas, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta aqui com a engenheira civil Stephanie Domeneghini, hoje abordando a questão das inovações, né? De grandes edifícios, como no litoral norte aqui de Santa Catarina, Balneário Camboriú, principalmente. Voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o Programa Santo Inovação aqui pela TVA, recebendo Stephanie Domeneghini, engenheira civil e também gerente de engenharia aplicada na FG Empreendimentos Balneário Camboriú. Stephanie, deixei no bloco anterior aí, como deixa, dois assuntos. O primeiro deles é a questão ainda, continuando na questão dos ventos, esses equipamentos que no Brasil ainda não são utilizados, mas como tem essa disputa de qual é o prédio mais alto e cada vez está crescendo aí o número de pavimentos, você acredita que em pouco tempo a gente precisa utilizar desses recursos também que fora do país já estão utilizados? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós temos um projeto aí praticamente a lançar, logo mais a lançar, de mais de 150 andares que vai utilizar um desses recursos que hoje seria inédito no Brasil e que tem pouco mais de 20 prédios no mundo hoje que são os Tunnel Mass Dumper, que são uma espécie de pêndulo no topo do prédio justamente para fazer o controle de vibração para conforto das pessoas nessas situações desses ventos extremos. Então, ele vai fazer esse contrabalanceamento, ele age realmente como um pêndulo, é um peso lá no topo do prédio com os braços como amortecedores que vão fazer esse prédio balançar e ele vai fazer essa atenuação para que ele pare essa oscilação de uma maneira muito mais rápida e controlada. Então, hoje tem pouquíssimos prédios no mundo que utilizam isso, a maioria norte-americano, tem um muito famoso que foi o primeiro no mundo a utilizar disso, essa tecnologia, que é o Taipei 101, que é aquele pêndulo redondo, aquela redonda amarela, muito famoso na mídia, mas hoje, norte-americano, Estados Unidos, com prédios muito esbeltos em Nova Iorque, principalmente, isso é um recurso agora muito em voga para conseguir resolver estruturas tão altas e esbeltas. Um dos primeiros aí, você trouxe em Nova Iorque, Estados Unidos, mais conhecido e antigo, é o Empire State, né? É, o Empire State, ele não tem esse recurso do mass dumper, não, ele acaba sendo uma estrutura robusta mesmo, ele, como ele tem uma base grande, ele não é um prédio tão esbelto, né? Então, quer dizer que ele é um prédio com uma base muito maior, então, ele não sofre tanto essa ação da flexibilidade, mas se você pegar, por exemplo, o 111 West 57, que é em Nova Iorque, ele tem uma esbelteza de 1 para 24, ele é realmente muito fininho. Mais fino, né? Então, quanto mais fino, mais flexível, né? E o mais flexível dificulta você conseguir resolver com uma estrutura convencional, só com concreto armado, pilares, vigas e lajes, ou que seja estrutura metálica, né? Porque ele é realmente muito fino, então, esses elementos lá no topo, que são um grande peso, como um pêndulo, eles ajudam a controlar essa vibração. Esse nosso edifício vai ter. Esse projeto inédito que você citou vai ser Balneário Camboriú também? Sim. Nós só trabalhamos em Balneário Camboriú, nossa visão de futuro realmente só Balneário Camboriú, só pensamos agora em expandir como consultoria, né? Entendendo que o Brasil aí está partindo para uma verticalização em várias cidades, em vários locais, a nossa ideia é compartilhar cada vez mais desse conhecimento adquirido no hall nosso, de executar prédio, entender, operar o prédio, e poder compartilhar isso Brasil afora, para que as pessoas aprendam com aquilo que nós erramos e acertamos, né? De uma maneira mais ágil, né? Porque é inevitável esse movimento da verticalização nas cidades, né? A gente está falando em quantos metros desse projeto aí, Stephanie? Mais de 500 metros. Mais de 500. Eu fiz a abertura, já me impressionei aqui, eu fiz a abertura falando em 290 metros, a gente está falando em mais de meio quilômetro de altura, né? Como suportar a questão, né? Agora pensando na cidade como um todo, assim, vagas de estacionamento, fluxo de trânsito, 500 metros aí a gente está falando em quantas unidades aí? Mais de 200 unidades? Mais ou menos isso, é isso. 200 unidades. Então, se for para pensar, não é uma coisa extraordinária. Se você vê, existe aí complexos em construção na cidade que tem mais do que isso, né? Sim, a gente está falando em dois apartamentos por andar ali. Exato, exato. Ele acaba sendo muito alto pela valorização da vista, né? Exato, exato. Se a gente trabalhasse quatro por andar, ele ia ser muito mais baixo. É, mas hoje em dia não existe mais vender apartamento, por exemplo, com duas vagas de garagem. Então, a gente vai fazer uma conta rápida aí. Já são mais de 400 vagas que a gente precisaria disponibilizar. É possível fazer 400 vagas num prédio desse? É possível, é possível, é possível. Mas nós fazemos tantas vagas porque a legislação nos impõe, né? Existe um limite mínimo que até em revisão agora em curso do plano diretor está se avaliando fazer uma flexibilização de não ser um absurdo de tantas vagas porque nós sabemos que principalmente Balneário Camboriú, mas como todas as cidades que passam por um processo de verticalização, elas precisam avançar no seu modal de uso coletivo, né? Ter um transporte de uso coletivo mais confortável, adequado para incentivar as pessoas a substituir o seu carro individual pelo uso do transporte coletivo. E é uma contrapartida, Stephanie, das construtoras e da iniciativa privada já com o poder público até para a liberação desses projetos também incentivar a utilização e investir, inclusive, na utilização desses transportes públicos na região? Na verdade, assim, em Balneário Camboriú existe até um grupo que se chama Instituto Mais BC que é formado por empresários que faz projetos, análises e doa para a prefeitura para a prefeitura ter condições de viabilizar exatamente esse tipo de melhorias e situações. Como foi o alargamento da faixa de areia da cidade que o projeto executivo foi desenvolvido por esse grupo de empresários e doado. A prefeitura que daí conseguiu fazer uma licitação a um custo muito mais atrativo do que um processo normal de licitar o projeto e acaba vencendo o valor mais barato que nem sempre é o profissional melhor que pensa em custo. Então, a gente tem essa dinâmica de cidade de doar bons projetos executivos e a prefeitura conseguir, então, viabilizar obras públicas a preços mais atraentes. O transporte público agora até com a nova urbanização da cidade há uma pista exclusiva dedicada ao transporte público que a ideia se pretende que seja um ônibus elétrico o VLT foi estudado mas ele é uma ele não tem uma viabilidade econômica no Brasil que a gente sabe nem no mundo ele custa muito caro os trilhos, o equipamento ele tem um valor altíssimo um impacto financeiro altíssimo ele acaba não sendo viável mas, de uma maneira geral pelo mundo qualquer transporte público ele precisa de um subsídio ele precisa ser subsidiado para atingir realmente uma qualificação e ter esse giro, sabe? Isso, se não ocorrer dessa maneira ele não vai funcionar então, se sabe disso se discute disso que você precisa fazer isso para que se mude a mentalidade se mude a cultura das pessoas para a pessoa trocar o carro e ir para o transporte então, na Europa funciona muito bem porque o transporte público é de qualidade então, é limpo tem ar-condicionado então, não tem problema você deixar o carro e ir para o transporte então, é uma troca uma questão de mudança cultural isso aí vem com o tempo Exatamente Perfeito Só para não ficar com dúvida que eu deixei lá no final do último bloco a questão dos elevadores é bem curiosidade mesmo, né? Qual que... Se existe uma velocidade você falou da questão de segurança em dia de ventos que ele pode reduzir ou até parar na velocidade mas eu estou lá no... no andar de número 120 eu preciso... descer em um dia normal assim, né? Eu tenho uma velocidade que me traz aí... além de um conforto uma sensação de eu não estar andando tão rápido ali naquele elevador mas ao mesmo tempo chegar num tempo razoável ao piso térreo? Tem dúvida nenhuma tem que fazer uma avaliação hoje, normativamente você tem limites de tempo muito flexíveis mas nós, pelo menos como critério nosso aqui projetistas a parte da engenharia nós nunca trabalhamos com mais do que 55 segundos 60 segundos então, do ponto mais crítico considerando aceleração e depois frenagem você nunca vai passar mais do que menos de um minuto dentro do teu elevador porque senão isso realmente vai provocar uma sensação de desconforto então, independentemente da altura do prédio você não vai poder passar mais do que uns 55 segundos dentro dele para você não sentir esse desconforto de estar muito tempo dentro do elevador mas isso normativamente poderia ser maior é mais flexível o nosso critério é um critério associado ao conforto realmente Perfeito voltando agora para a questão do tema central aqui dos programas Santa Inovação não só como o de hoje sempre falamos em tecnologia e inovação e quando a gente fala em engenharia civil nessa questão dos grandes edifícios como que a tecnologia e inovação são aplicadas para facilitar nessa questão tanto de projeto quanto de execução como que vocês utilizam as novas ferramentas inteligência artificial também é utilizada nesse processo ou são os programas tradicionais que são utilizados para essa concepção Nós acabamos abordando muito, muito, muito programas de análise avançada então hoje em dia nós trabalhamos muito com análises via etaves que daí não é um programa muito muito no Brasil muito em voga no Brasil que é um programa de análise de elementos finitos que hoje os maiores prédios do mundo a parte estrutural são concebidos e avaliados através dele então a gente foca muito nesse desenvolvimento tecnológico em análises de engenharia sabe tem a parte também de fluxo processos que é fundamental é importante numa organização entendendo que são projetos de altíssima complexidade esse por exemplo de 150 andares eu tenho mais de 30 projetistas mais de 30 escritórios associados então a gente tem uma cadeia de atuação de eu estimo que uns 200 profissionais que se envolvem quase que diretamente então se você não tem uma boa gestão disso de uma maneira digitalizada com a centralização trabalhar também com o modelo unificado através dos preceitos de BIM realmente é um projeto que você não consegue tirar do papel você não consegue fazer isso como fazia-se no tempo da prancheta ou no CAD em 2D você tem que ter essa visão de migração que o BIM é uma ferramenta é uma visão que ele não tem volta e implantar isso é uma complexidade muito grande também porque às vezes há uma visão também dentro da área da engenharia arquitetura de que o BIM ele resolve os problemas sendo que na verdade ele é simplesmente um meio de facilitar a comunicação e que a inteligência continua estando na cabeça dos profissionais então há uma tendência e houve uma tendência recente eu acredito que ainda há uma tendência de levar de que a especialização em BIM vai te trazer a proficiência técnica e ela não traz isso a proficiência técnica é que potencializa a aplicação do BIM e a eficiência do próprio BIM então não há como descasar a evolução técnica ela deve ser paralela e correlata a um processo como o BIM uma coisa depende da outra e precisa caminhar junto com a outra isso eu vejo que é um dos grandes paradigmas dentro da área técnica seja arquitetura ou engenharia porque há uma fomentação de que plataformas ou aproximações ou ferramentas podem te atalhar coisas que dependem muito da visão técnica e da inteligência dos profissionais que isso é insubstituível ainda nem inteligência artificial nem um programa nada disso ainda substitui exatamente a inteligência inteligência técnica financeira de buscar cenários alternativas otimizações principalmente prédios como o nosso o pulo do gato está em você fazer cenários entender isso a gente por exemplo dentro aqui da empresa tem um grupo que eu chamo grupo de estudos estruturais que a gente está em diálogo constante com os maiores programadores do Brasil dos programas estruturais descobrindo coisas que hoje prédios altos dentro do programa que 95% dos usuários utilizam quase 100% do Brasil que não funcionam exatamente para prédio alto e que pequenos ajustes trazem eficiências enormes então assim é importantíssimo a plataforma é importantíssimo esse processo de evolução de digitalização de BIM e tudo mais mas o recado que eu queria dar é que a parte da inteligência do engenheiro ela realmente eu não vejo um movimento de substituição disso por nada de plataforma ou digital muito pelo contrário isso tem que vir como um potencializador essa inteligência do engenheiro ela é o fundamental na área de prédios altos isso é o que traz resultado é isso que traz segurança é isso que traz resolução ótimo até porque tem toda uma responsabilidade técnica também antes de encerrar Stephanie quero chamar aqui para conversar com a gente também trazer a sua visão sobre o tema de hoje o professor Jorge Dousan Jorge é contigo hoje vamos explorar o fascinante mundo dos projetos que garantem conforto e segurança em construções gigantes vamos descobrir as tecnologias envolvidas os desafios enfrentados e as soluções inovadoras que tornam possíveis as gigantescas estruturas em cidades como Bonaro e Camboriú acontecerem vamos começar entendendo que a construção de um arranha-céu de mais de 70 andares não é uma tarefa simples usar a mesma tecnologia de edifícios menores poderia resultar em um desastre monumental existem várias forças atuando sobre esses edifícios especialmente o vento que pode ser devastador em grandes altitudes portanto cada detalhe precisa ser minuciosamente calculado desde o formato aerodinâmico do prédio até os materiais usados e as saídas de emergência exemplos notáveis ao redor do mundo ilustram nossas inovações em Dubai um dos prédios mais altos do mundo com 828 metros de altura tem um desenho com três pontas e uma base mais larga que ajuda a enganar o vento de forma aerodinâmica outro em Taiwan possui uma enorme esfera pendurada no topo que funciona como um amortecedor de vento balançando levemente para contrabalancear os ventos fortes essas soluções não são apenas impressionantes mas essenciais para a segurança em situações extremas como furacões ou incêndios esses edifícios estão preparados os elevadores tem vedação especial contra fogo e água com geradores exclusivos para funcionarem mesmo em casos de emergência além disso há andares especiais que servem de refúgio seguro pressurizados e à prova de fogo a sustentabilidade também é uma preocupação importante tem edifícios em Xangai que tem características marcantes como um buraco em forma de trapézio no topo que além de esteticamente interessante ajuda a proteger contraventos fortes esse edifício assim como outros possui uma massa amortecedora no topo para estabilizar a estrutura para os gestores de projeto a lição é clara investir em projetos de qualidade é essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos a inovação e o design desempenham papéis cruciais em cidades como Banaro Camboriú onde prédios altos são cada vez mais comuns esses princípios são ainda mais relevantes e investir em tecnologia de ponto materiais sustentáveis e métodos de construção avançados não é um luxo mas uma necessidade projetos bem concebidos não apenas garantem segurança mas também promovem conforto e qualidade de vida quando falamos de arranha-céus estamos falando de ambientes onde pessoas vivem trabalham e se divertem garantir que esses espaços sejam seguros confortáveis e sustentáveis é uma responsabilidade enorme olhando para o futuro a tecnologia continuará a evoluir somada aos avanços científicos e a boa engenharia a boa arquitetura e o bom design vem transformando a maneira como projetamos e construímos nossos edifícios dispositivos inteligentes sistemas de monitoramento em tempo real e soluções adaptativas estão tornando nossos espaços urbanos mais eficientes e resilientes é hora de assumir a importância do projeto nas políticas de desenvolvimento urbano investir em projetos de qualidade tecnologias inovadoras e soluções sustentáveis é essencial para construir cidades seguras e confortáveis para todos vamos juntos transformar nossas cidades promovendo segurança e qualidade de vida através de projetos bem planejados e executados com excelência eu sou Jorge Elias Dousan doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência vem aproximando o projeto de situações complexas sociais nos territórios que atuo não desenho edifícios gigantes mas esboço negócios que edificam com grande impacto a economia local e a preocupação com segurança e conforto também são requisitos das minhas intervenções até a próxima obrigado Jorge para a gente encerrar Stephanie a gente está com o tempo bem reduzido agora para a gente encerrar até ir a trazer para as considerações finais mas só para a gente encerrar mesmo a sua opinião sobre essa questão de competitividade entre qual que é o prédio mais alto porque que existe essa corrida para dizer o meu prédio é mais alto aqui é o maior da América Latina superamos em tantos metros aquele prédio é uma questão humana mesmo assim de superação eu acho que sim é sim como eu disse Balneário Cambori o resultado da altura é quase que uma fórmula matemática a gente não vai lá e pensa eu vou fazer 300 metros eu vou fazer 400 metros é realmente esse resultado da otimização de terreno primeiro de tudo como visão de negócio é assim que se nasce um prédio alto aqui depois disso é óbvio que vem essa sensação que bem eu vou dar um bom exemplo de que isso está no ser humano e no âmago do ser humano desde muito tempo existem algumas construções eu acho que todo mundo conhece e que são as pirâmides né então isso está no âmago do ser humano de edificar coisas que fiquem eternas que ultrapassem o tempo que não fiquem só no tempo presente que ultrapassem esse tempo presente e fiquem no futuro e que seja uma marca daquilo que você fez como humano acima da natureza então essa vocação de eu quero deixar a minha marca no mundo não deixa de estar em todos nós né quando a gente quer ter um legado de ter um filho de fazer uma coisa como um legado da profissão escrever um livro tudo isso é o mesmo sentimento interconectado né e isso do prédio mais alto da concorrência do prédio mais alto não deixa de ter um pouco desse sentido que é eu quero deixar a minha marca permanente aqui eu quero mostrar que eu sou especial e que eu fui especial no planeta terra e que eu não estou passando em branco né que eu como ser humano atingi patamares e níveis extraordinários e que o meu trabalho fez algo extraordinário não no mau sentido não no sentido da concorrência mas no sentido de superação de limite de inspiração ao próximo de que o próximo pode ser melhor e que eu inspiro o próximo a ser melhor e eu acho que é nisso que está essa disputa é nisso a concorrência que pra mim é uma coisa completamente saudável e que inspira as pessoas serem melhores e avançarem e serem cada vez extraordinárias sabe o nosso papo também foi extraordinário te agradecer mais uma vez conversamos com Stephanie Domeneghini engenheira civil e o assunto de hoje foram os grandes edifícios e as tecnologias empregadas né nessas grandes construções e agradecer você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA até o próximo programa